Olá nossos amigos e amigas, nossos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus habite ricamente na tua vida mais uma vez. Vamos meditar hoje no Evangelho de João, capítulo 13, o verso 7, e que possamos prestar atenção e dar ouvidos à mensagem que vamos ouvir neste dia. O texto diz assim para a gente, Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendo-lhes depois. É assim que são as coisas de Deus, sabe? Muitas das coisas, muitas das vezes a gente não vai entender, não vai conseguir compreender agora as coisas de Deus. Sabe quantas das coisas já aconteceram aí na tua vida, quantas das coisas Deus já fez e a gente ficou muitas vezes assim sem entender. Mas, Senhor, por que isso? Por que veio isso na minha vida? Ó Pai, eu não consigo entender o porquê disso estar acontecendo. Eu não consigo entender porque o Senhor permitiu essa situação na minha vida. O Senhor permitiu que eu esteja passando por isso. Sabe, não é assim realmente a nossa vida. Existem coisas que nós não conseguimos entender agora, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas, uma coisa Ele deixa para a nossa vida. Nós iremos compreender depois. No momento em que nós estamos passando por alguma coisa, A gente não consegue entender, mas a certeza é que depois eu conseguirei compreender o porquê de algumas situações eu tive que passar. O porquê de algumas coisas eu precisei ali passar, às vezes, por um momento difícil Para que lá na frente eu venha compreender. É, Senhor, realmente foi preciso eu ter passado por aquilo. Realmente, Senhor, foi necessário. E agora eu consigo entender. Quantas das coisas já não aconteceram assim com você? Você passou por algum momento difícil, alguma situação, E, lá na frente, depois você conseguiu entender. É, o que nós devemos fazer é aceitar. Se no momento agora você não tem compreendido o que está acontecendo, Relaxa, confia em Deus, que logo, logo você vai conseguir entender. Tá certo? Confia em Deus. E vamos prosseguir na caminhada rumo ao céu. Oremos neste momento. Obrigado, Senhor, pelas várias coisas que o Senhor tem feito para com cada um de nós. E que assim venhamos compreender, meu Deus, a Tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. E até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.